Vamos lá, o Edu Falaschi já tá na... Professor Falaschi, como é que você tá? Olá, mestre, tudo bom? Tranquilo? Quer dizer que você arrebentou, no Japão não tem pra ninguém, não tem pra Kim, não tem pra Michael Schenker, não tem... Não, é bem assim também. Mas, pô, tá super legal, né? A gente já lançou lá, né, no Japão, tá indo muito bem, nossa senhora, realmente eu não esperava esse sucesso, assim, nessa magnitude, né? Tá em primeiro lugar na Amazon, né? Eu achei que ia ser bom, ia vender, mas realmente tá em primeiro lugar na frente do Metallica, por exemplo. Chupa, gente! Quando me mandaram aqui, eu tomei um super susto, falei, caramba! O que você deve isso? Porque, assim, o Angra sempre foi forte no Japão, assim, mas é uma grande surpresa, assim. Você chegou a entender? Olha, eu... O Japão é um mercado diferente, né? É uma coisa que parece outro planeta, assim, né? Eles, por exemplo, o mundo todo tá indo numa direção do digital, né? Sim. Já não consome mais tanto físico e tal. E lá eles primam pelo físico, né? O digital lá não é tão forte. Então, meu, é um universo bem, assim, bem diferente do que a gente tá acostumado do caminhar da humanidade, né? Mas, assim, o Angra, como você falou, o Angra sempre foi muito forte lá, desde a época do André, né? E eu, quando eu cheguei lá, na verdade, eu cheguei... Tipo, eu me lembro que quando eu cheguei no Japão, eu cheguei falando em japonês. Fiz um texto em japonês, porque a minha ex-mulher, ela é família japonesa. Sim. É descendente de japonês, né? E tem sobrenome de japonês, inclusive, também, o segundo nome japonês, né? Nikaela Tiem. E aí eu cheguei lá numa rádio e falei um monte de coisa de japonês. Contei essa história e tal. Essa é a minha ligação, né? Com o Japão, desde a família, né? Até agora e depois com a carreira com o Angra, né? E aí, eu acho que isso também criou uma empatia, né? Com o público japonês desde então. E desde então, graças a Deus, eu tenho sempre uma porta muito aberta, assim, no mundo japonês. Porque eu sinto que eles têm uma predileção por esse metal mais elaborado, né? Eu lembro que o Kings Wright, por exemplo, era muito forte lá, né? Sim. O próprio Iron Maiden, que apesar de ser pesado, tem essas partes mais melódicas. São bastante apreciados, né? É, o japonês, ele curte, vamos dizer, aquilo que é feito com muito cuidado, assim, com muito detalhe, sabe? E, tipo, eles se ligam muito na mixagem, na masterização. E eles são bem detalhistas nesse quesito. Então, eu acho que isso, o Angra sempre teve muito isso, né? É o heavy metal, que a gente costuma dizer, o heavy metal certinho, né? Sim, sim. Que é tudo no lugar, né? Tudo, né? E eu continuo fazendo até hoje isso. Que a gente considera, no Brasil, falar metal melódico, né? E lá fora é o power metal. Mas é sempre muito, assim, detalhado. O som de tudo é limpo, né? Cristalino, né? Então, guitarra, bateria, é tudo milimétrico, assim, então o japonês adora. E o alemão também, né? Acaba que o alemão simpatiza com isso também. Com esse lado, vamos dizer, bem, assim, organizado. A música é totalmente organizada. É diferente de uma mixagem, vamos dizer, americana, inglesa, que é uma coisa mais jogada. Um som um pouco mais... Vamos dizer, mais dentro do rock'n'roll, né? E o som que a gente faz é justamente ao contrário, né? É purista, né? É totalmente encheio de detalhes, assim. Então, eles se identificam muito com isso, né? Sim. Agora, cá entre nós, rapaz, para trabalhar com vocês deve ser chato pra caramba, né? Imaginando você, o Kiko Loureiro e o Aquiles, passando horas discutindo se a música tinha que começar em ré ou mi, né? Não, na verdade, a gente tinha uma sintonia muito grande pra compor, né? Inclusive, eu com o Kiko, o Kiko sempre foi meu maior compositor parceiro, né? Meu maior parceiro de composição. E, pode ver minhas músicas, a maioria das parcerias instrumentais, da parte instrumental, foi com o Kiko, né? Então, a gente tinha uma sintonia boa. A gente não tinha muito sistema disso, né? De pôr mil detalhes e tal. Era tudo meio automático, assim. Se entrosava bem. Então, a gente tem boas lembranças daquela época das composições com o Angra lá. Agora, assim, falando sério, o Temple of Shadows in Concert é um trabalho ambicioso e muito arriscado, assim, né? Porque você envolveu uma orquestra, você envolveu um investimento, né? Você foi lá e colocou dinheiro teu nesse projeto. Como é que foi isso? Como é que você chegou e falou assim, tá na hora, vamos, 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 ou vai ou racha, né? Porque é um pouco isso também, né? Olha, na verdade, foi uma junção de coisas, né? Eu vinha de um momento pós-Angra, né? Quando eu saí do Angra, difícil. Porque eu tava com uma banda ao mar, uma banda nova e tal. E não sabia o que ia acontecer, né? E a carreira um pouco mais devagar do que eu tava acostumado na época de Angra e tal. E aí veio aquela, o caso lá do Peru, que eu te contei, né? Eu vim tocar no Peru, canta Angra. Um show atique, um show especial. E tava o Joelynt Turner lá, que era o cantor do Rainbow, do Deep Purple. E ele que me falou, falou, cara, para com isso, que música nova, não sei o que. Abraça a tua carreira de cantor do Angra, porque a tua voz, ela é a cara daquela época do Angra, né? Então, esse legado é teu também, então vai nessa. Aí eu fiz isso. Bom, aí eu iniciei com a Rebirth of Shadows tour, que era um apanhado, né? Coisa do Angra e tal. E aí, quando hoje, que eu fui da continuidade, que aí veio essa questão da ligação com o fã. Eu falei, cara, é o que você falou, ou é agora ou nunca, né? Tipo, bateu com 15 anos do Tempo of Shadows, né? O aniversário do disco. E eu falei, cara, o fã, ele espera por isso desde 2004, quando mais ou menos a gente meio que anunciou um possível DVD do Tempo of Shadows na época, né? E aí eu falei, cara, eu vou tentar fazer isso agora pra eles, por eles, pra esse legado. Eu tô quase completando 30 anos de carreira já, Sérgio. Nossa! E aí, 30 anos de carreira. Aí eu falei, cara, eu acho que é a hora de eu retribuir esse carinho que o fã me deu até hoje, o apoio. E eu vou meter as caras e vou fazer sem pensar nessa questão do lucro, né? Por isso que foi viável fazer, porque eu não tenho vergonha de falar, já falei até ao vivo, eu falei isso daí. No próprio show, eu ganhei zero centavos com esse show, zero. Todo o dinheiro que entrou, de vendendo ingresso, cerca de meio milhão de reais, eu investi no DVD. Em tudo. Telão, iluminação, os convidados, passagens aéreas, hotéis, alimentação, catering pra 200 pessoas. Então, foi assim, foi um show caro, mas que eu consegui fazer justamente porque eu não me importei em receber dinheiro desse show, porque o importante pra mim era o produto, esse legado de deixar pra esse fã, que eu queria dar esse presente pra ele, ao estar perto de completar os 30 anos. Falei, cara, é isso que eu quero da minha vida, eu quero entregar isso pra eles. E consegui, né? Graças a eles, obviamente, porque a venda dos ingressos, como esgotou, deu 4 mil, me deu esse aporte, né? Pra eu produzir. Você bancou o espaço também. O Tom Brasil, você foi lá e... Tudo, aluguel da orquestra, caixinha em todo mundo. Foi uma coisa assim, um ano de planejamento, né? Eu fiquei um ano planejando e não fiz nada na loucura, obviamente, né? Fui fazendo um planejadinho e tal. E aí, quando eu vi que dava pra fazer, eu falei, agora a gente vai anunciar e foi sucesso, né? E tudo que eu faço, eu gosto de fazer, tipo assim, da melhor forma possível. Eu começo de cima, eu vou tentando o topo. Se eu não consigo, aí eu... Mas eu sou sonhador, então eu já vou logo no... Aí eu pensei, meu, João Carlos Martins, né? Que é o maestro do Brasil, né? Sim. Quero trazer os músicos originais, os convidados do próprio disco, que é o Kai Hansen, a Sabine. E... Tentei os outros, mas não consegui, por questão de data e tal. Mas consegui trazer eles dois. Aí chamei Grêmio Arantes, que é um ídolo meu. Aí foi uma realização pessoal, né? É... O que mais? Bom, aí todos os outros convidados, né? O Michael Vecera, que você até comentou no começo da live aqui. Foi vocalista do Mal, Miss Tintal. Que é também um ídolo meu. Aí eu fui juntando as coisas e resolvi presentear os fãs, me dando também um certo presente, né? Então, que são essas pessoas. E aí agora o produto está pronto, já foi lançado no Japão. E eu estou super realizado, né? Agora eu estou com, como se fala, aquela sensação de missão cumprida, né? Consegui fazer isso pelo fã do Angra, naquela época, os fãs que esperavam 15 anos, né? Esse tipo de produto. Então é isso. Ah, que legal. Estou muito com planos de lançar tudo. A gente está agora em busca da realização e viabilização do DVD no Brasil e em outras partes do mundo. Por enquanto, só no Japão. O cara até fala para o fã, porque todos os dias eu recebo mensagens. Eu posso, assim, hoje eu vou estar numa live e tal, o cara fala, legal, mas cadê o DVD no Brasil? A resposta é sempre essa, né? Então eu quero dizer que, meu, ninguém mais do que eu no mundo quer ter o DVD lançado físico no meu próprio país. Mas eu preciso respeitar as regras do jogo e existem algumas barreiras burocráticas para vencer. Espero que eu consiga e a gente consiga realizar esse presente físico, né? Para o fã que quer adquirir. Mas o produto está feito e é uma grande alegria para mim conseguir conquistar. Depois de tudo, né? Que eu passei para aquela história lá. E essa lacuna pós-Angra. Eu voltar depois de tudo isso com esse momento bonito, né? Que é esse momento pós-Angra. Existe chance de ser lançado por alguma gravadora ou não? Não, não. Por enquanto, não. Tem a King Records do Japão, né? Que lançou lá. Mas no Brasil não consegui ainda viabilizar esse lançamento, né? E nem em outras partes do mundo. Então, mas a gente vai lutar até o final e eu espero que, assim, que todos os envolvidos para que isso aconteça realmente olhem para o fã e falem, vamos fazer, né? Vamos fazer. Mas eu estou aguardando, né? Esse momento aí e torcendo também. Deixa eu te perguntar. Como é que foi você transpor as músicas para o Pátio Orquestral? O João Carlos Martins não fez os arranjos, né? A transposição para a orquestra. Ele rege e ele tem um arranjador. Sim, sim. Não, o maestro que arranjou foi o Adriano Machado, que é um maestro mega conhecido também aqui no Brasil. E ele fez os arranjos, né? Junto com a supervisão, obviamente, do João Carlos Martins, né? E, mas assim, foi uma loucura, porque quando eu convidei, a gente fez a reunião e tal, eles ouviram as músicas e falaram, não, estamos dentro, vamos fazer, nossa, o projeto é lindo e tudo isso e tal. Bom, aí eu mandei as músicas, as partituras das músicas, de guitarra, das harmonias e tal. Aí o maestro me ligou e falou, Edu, nossa, eu achei que ia ser um pouco mais fácil. Então, será que eu, eu não sei se eu vou conseguir fazer e tal. Aí eu, depois de um tempo, né? Eu estou tentando aqui, mas está muito complicado. Porque teve uma questão também, detalhe bobo para a gente, né? A gente toca meio tom abaixo, né? A gente toca do chapazão, né? Do que é afinação padrão, né? E para cordas, isso, eles não afinam. Por exemplo, a gente afina a guitarra, né? Vamos afinar em mi bemol. Afina a palma, né? Os instrumentos de violino. Não, eles têm que transpor na mão. Então, assim, quando os caras viram a partitura tudo transposto, eles falaram, a gente vai ter que tocar, pensar tudo meio tom abaixo e tocar. Então, eles ficaram malucos, assim, mas conseguimos fazer. Mas, assim, foi um desafio pegar todos aqueles arranjos, né? Fazer soar com uma banda de heavy metal, né? E eles, com essa dificuldade da transposição, né? O tocar deles ficou pior, assim, umas dez vezes, entendeu? Mas eles... Mas são músicos de primeira, né? São músicos... Sim. Os que participaram, né? Da orquestra, do meu show, são os tops do top, né? Então, tudo deu muito certo, assim. Mas eles se assustaram. Não foi difícil. Eu quero deixar ele falar. Tem muita gente perguntando que se essas questões burocráticas são em relação à sua antiga banda. Você tem que acertar isso. Fala só sim ou não, senão... Eu prefiro não entrar em detalhes. Tá bom. Ótimo. Então, não fiquem mais perguntando isso, que a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. O que importa é que eu, meu empresário, a gente tá fazendo de tudo pra conseguir, né? Mas eu... Como eu falei, eu tenho fé. Agora, o que eu achei muito legal, assim, é uma grande história, né? Que você conta ali, né? E como é que foi essa questão de levar pro palco? Porque é uma coisa você gravar no estúdio, né? E outra coisa é você levar pro palco onde você existe até uma certa interpretação, assim, né? Você tem que ter um lado mais ator, assim. Como é que foi isso? Então, isso aí foi uma questão também... Porque o evento era quase uma ópera, né? Ah, então. Aquela orquestra, aquela pompa toda. E isso... Até a minha roupa, que eu entro no show lá, eu fiz pensando no evento mesmo, né? O visual do show completo, né? Ele foi pensado... Como um todo, né? Então, é bem isso que você falou. Foi um... Não foi só chegar lá e tocar as músicas. É toda a interpretação da história, né? Do Tempo of Shadows, Que é uma história épica, medieval, né? Tem todo aquele clima medieval, tal. Então, assim, foi um trabalho feito quase como uma ópera mesmo, né? Tanto nos vestimentos, quanto na interpretação, os gestos, o visual do palco, né? As escolhas de cores, das luzes, do cenário, né? E, por exemplo, eu estava até conversando hoje. Tem uma empresa que se chama Antares. Eles desenharam... Certo? Desenho por desenho de cada imagem do telão que passava representando as letras das músicas. Então, cada letra, o que passava no telão, era exatamente o que acontecia na letra. Os caras desenharam isso. Eu contratei essa empresa Antares, que é uma equipe de... Acho que se chama desenhistas gráficos, né? E eles fizeram toda a história do Tempo of Shadows no computador, né? E transformaram aquilo em desenho para passar no telão. Então, por isso que tem uma... Uma galera me perguntou no... Eu lancei o Making Of esses dias, né? E... Aí tem o clique no ensaio, né? Fica... Tem o tempo todo a orquestra tocando com o clique. Aí os caras... Por que vocês estão tocando com o clique? É por causa do time code. Do time code do telão. Porque tudo era... Era sincado, né? A imagem do telão puxou. Então, a gente tinha que tocar... A orquestra teve que tocar exatamente no tempo certo para estar sempre sincado o que passava no telão com o que a gente estava tocando, entendeu? Então... Meu, foi um negócio assim... Não faz ideia. A loucura. E sabe o que é o mais louco? É... Tinha tanto elemento para dar errado, mas tanto elemento... Eu falei, cara... Eu sei que o show vai parar umas duas, três vezes porque alguma coisa vai dar errado. E o Sérgio não deu nada de errado. Zero. Zero. O show fica cabo a rabo. Perfeito. O telão... Porque às vezes dá um problema no telão. Sei lá, alguma coisa, né? Luz, tal. Não deu nada, seja... A vibe estava tão legal, assim... O espírito de todos, né? O próprio Guilherme Arantes, né? Ele trouxe muito aquele saudosismo da época dele do Mal do Perpétuo, né? Que era a banda dele progressiva, né? Dos anos 70. Ele... Cara, você me resgatou isso! O Guilherme Arantes progressivo! Muito legal. A vibe do evento todo estava muito bonita, assim. Muito... Nossa, foi um negócio sensacional. Nunca mais vou esquecer aqueles dias. É muito curioso porque eu estava vendo o making-off. O making-off não mostra essa dificuldade, assim, do que vocês tiveram. Tipo... Dá a impressão que foi muito mais fácil do que foi, assim, né? Não, na verdade, as imagens do making-off são já mais perto do dia do show, né? Tiveram outras datas, outros ensaios, o começo de tudo, né? Que é aquela coisa, tipo assim, vamos... Nossa, é como o começo daquele desespero. Fala... Putz, eu já estou me metendo, né? Mas depois, de ensaios, preparações e tal, aí já estava mais pronto. Aí a gente fez o making-off, entendeu? Porque também fica filmando o começo, comecinho e tudo, mostrar tudo errado, né? Não seria muito legal. A gente fez um produto, então, assim, que ia mostrar como foi feito, mas a coisa já andando, entendeu? Sim. Já mais bacana, assim. Por isso, talvez, passa essa sensação de... Pô, foi super fácil, né? Mas não foi bem difícil. O que eu achei muito legal foi a tranquilidade do Kai Hansen, né? Que você pergunta o que é aquele... Nossa! Eu quero um cafezinho, tá tudo certo. Mas o Kai, ele é assim, ele é o cara mais humilde do metal. acho que junto com o Gil, o Ron James Gil, que eu conheci, que eu conheci. O cara é muito simples, muito humilde, assim. Então, ele estava, meu, em casa, né? E ele, eu costumo dizer, o Kai Hansen, ele meio que inventou o power metal, né? Com o Halloween. Ele era o cara com o Halloween, antes do Michael Kiske, lá atrás. E... Então, assim, a gente fala, considera, né? Que ele é o pai do power metal, né? Então, ter ele lá com a gente, hoje, né? Em 2019 foi o show. E ainda fazendo isso, o cara é uma lenda, né? Uma lenda vivo. Mas, assim, muito bonzinho. Muito, 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 muito humilde. Muito mesmo. O Murilo Casagrande está te perguntando da contribuição da Paula Shopping no DVD Nature. É isso mesmo? A Paula... É, que eles ficam zoando ela. Porque, assim, ele é super patricinha, né? E a Paula é a... É a tielista principal ali, né? Do meu show. E ela, na verdade, até mandou um beijo pra ela, Paulinha. Ela foi a... A grande responsável pela conquista do João Carlos Martins. Né? Porque ela fez o link, o intermédio, né? A gente estava... Então, assim, se teve essa orquestra lá, foi muito por ela. E... Jamais eu esqueci essa ajuda. E ela é toda patricinha, né? Floirinha, arrumadinha. Então, o pessoal na internet fica chamando ela de Paula Shopping. Mas ela se chama Paula Martins. Aí, ela é uma tielista top de Bauru. E... E já tocou com um monte de gente, tal. E... Abrilhantou o show, o... O meu DVD com... Não só com a... Com a ajuda dela para viabilizar tudo, mas... Ela participou do show. Eu fiz questão de ela estar junto lá. Até porque ela... Sério. Musicista absurda. Toca muito, né? No nosso tempo, a gente chamou de Patricinha, né? Agora é shopping. É. Então, o que eu falei... Eu fiquei até falando com ele, né? Patricinha, né? E aí, a gente chama ela de... de tielista de shopping. Estou falando aqui, o Aquiles que é abelidor. Aquiles bota apelido em todo mundo, né? Então, ele... Aí, pegou. Agora, ela é musicista de shopping. Aliás, o... Outra coisa que... Que me surpreendeu foi... Vocês entram com a quinta do Beethoven, né? E no... No meio, vocês tocam uma versão mais acelerada da... 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 Da primavera das quatro estações do Vivaldi. Tá. Como é que as músicas entraram? O que você acha da conexão que se faz entre essas músicas e o heavy metal? Sim. Bom, então, assim... É... A gente teria uma orquestra filarmônica com um maestro icônico brasileiro, né? E... A gente sabe internamente da... Da... Dessa... Essa ligação da música clássica com o heavy metal, né? Sempre teve isso aí desde o... De Purple, né? Então, sempre teve essa mistura. Mas... É... A gente falou, cara, vamos deixar isso o mais claro possível. Então, vamos colocar é... Um momento para a orquestra. Não só para a banda o Edu Falasco. Vamos deixar um momento para a orquestra. Então, assim, a gente teria que abrir o show de alguma forma. Geralmente, se abre é... Com uma introdução, né? Alguma coisa gravada. Então, eu falei, não vamos colocar um playback, uma introdução. Tem uma orquestra, né? A gente abre o show da melhor forma possível. Com uma orquestra tocando, aí sim foi a escolha do próprio João Carlos Martins, que foi uma escolha muito bem feita. Obviamente, a gente pode dizer um dos grandes hits, né? Da música clássica. Sim. Que essa é a música de Beethoven. E aí, são as quatro notas mais famosas do mundo, né? Sim. Então, assim, a gente já iniciou com algo poderoso. E outra questão também que, na verdade, depois dela, a gente colocou a... Chama Gates 13, que é uma música instrumental do Angra, do disco Tempo Shadows, simulado, né? Uma orquestra, vamos dizer, virtual, feita com teclados e tal. E... Que é a Gates 13, que escreveram aí. Sim. E essa música é a última do disco, do Tempo Shadows, né? E aí, eu falei, pô, vamos fazer uma sacada e vamos pegar ela e botar logo depois da... da... Essa do Beethoven, né? Pra linkar com o começo do show. Porque... A ideia era fazer o Tempo Shadows inteiro, na íntegra. Mas acabar o show depois de toda aquela grandiosidade, banda, heavy metal, acabar com uma música instrumental de orquestra, a gente ia sair do palco e ia ficar meio... Sem... Não ia funcionar. A gente acaba o show de metal com aquele... Tradicional, né? E aí, a gente colocou ela no começo, junto com a do Beethoven, pra iniciar e pra tocar ela também, porque ela faz parte do disco, né? Do Tempo of Shadows. Então, foi isso. mas... É... Por isso também a ideia da Vivaldi, pra... Aí sim, pra mostrar o lado virtuoso, né? Da música iludita com o metal. E a guitarra é o maior símbolo disso, né? Da virtuose no heavy metal, acho que o maior símbolo é a uma guitarra, né? Então, aí veio o grande Roberto Barros, que é um meio guitarrista, que tá destruindo tudo, conquistando o Japão. Agora os japoneses tão malucos atrás do cara. Tô até preocupado. Vão levar ele embora pro Japão lá. E ele fez a interpretação da Murcia de Vivaldi naquela velocidade. E é louco, né? Porque o... É uma peça meio Hendrixiana, né? Se você for ouvir as quatro estações, é por virtuose do violino, assim, né? Tem que ser um ótimo violino pra tocar. Tem tudo a ver. É o que eu falei, ele tem essa ligação direta com o metal pela virtuosa. Porque aquilo é... Pô, aquilo é... O Vivaldi acho que é o maior metaleiro que tem, né? É. Bom, então fazendo umas perguntas muito interessantes. O Eduardo Machado te pergunta quem você pensou em chamar e não conseguiu. A Manu pergunta se você acha que o... Acho que deve ser o disco, né? Que levou a história ou a história do Angra pra um patamar mais alto. e o Michel te pergunta em que momento você decidiu que os cantores amadores participarem da turnê nos shows nas cidades? Como é que foi essa experiência? Então, vamos lá. Bom, o primeiro de todos que eu pensei foi o próprio Milton Nascimento, né? Que ele canta no disco no Tempo Acheados. E... Nossa, tentamos de tudo e tudo, mas não deu por agenda e também parece... Não sei ao certo, mas parece que ele tava meio doentinho na época e tal. É isso mesmo, né? Ele tá bem debilitado, né? É, então, me falaram e tal e aí o que chegou até a gente foi mais ou menos ah, não vai poder porque não tem condição mesmo, né? E talvez por isso. E aí, a gente tentou, né? Mas não deu. E aí, a gente colocou o Guilherme Arantes que preencheu perfeitamente e é um cara sensacional no piano. A gente ajudou no piano porque ele tocou na música, na música que ele cantou, ele tocou piano também. Ele é um puta pianista. É, não, ele é muito bom. Musicista de primeira e a voz dele é linda e tal, então, perfeito. O outro foi o Hans Kirsch que é o cantor do Blind Guardian que canta no disco. E aí, ele tava gravando um disco de... Ele me falou lá na época, eu não lembro exatamente, mas era alguma coisa a ver com games, assim. Foi. Senhor dos Anéis, Dungeons and Dragons, uma coisa assim. E, cara, tô em estúdio agora, não posso sair, pelo amor de Deus. Não tem como fazer outra data, o show... Falei, cara, o show tem que ser naquela data. Não vou poder fazer, não vou poder fazer. Aí, aí eu pensei no Michael, que é o Michael Becerra, que é amigo meu, e aí, sim, o Michael aceitou, tal, deu tudo certo. agora... Eu não pensei em ninguém mais, porque eram esses caras, né? Os originais do disco, que eu tentei. E aí, eu já arrumei o Guilherme. A outra pergunta é do... Você acha que é um disco que elevou o Angra pra um outro patamar, pra um patamar superior? Com certeza. No Tempo Off Shadows, ele colocou o Angra num outro nível, inclusive, de vendas, né? Eu acho que foi o disco que mais vendeu mesmo em questão de números, né? E a gente veio de um álbum simples, simples, né? Que foi o Rebirth. E a gente chegou com um disco completamente maluco, progressivo, né? Com muita influência do rock progressivo e tal. Com um monte de elementos de música brasileira, de músicas do mundo, né? E aquilo, pro meio mais tradicional, né? Mais tradicionalista do metal, você sabe, o metaleiro tem esse perfil, né? De ser conservador e tal. E aí, aquilo lá, na época, chocou a galera. Não foi assim. Nossa, que sucesso! O disco é maravilhoso. Não, quando lançou, lembro que a galera ficou meio tipo, caraca, o disco é muito complexo e tal, não sei. Mas aí, ele foi se tornando um clássico, né? Com o tempo. e certamente colocou o Angra num outro patamar. Inclusive, com esse disco, lá no Japão, eu ganhei o prêmio de melhor compositor como o Spread Your Fire daquele ano. Meu, aquele ano tinha vários lançamentos grandes, de bandas grandes e tal. Então, eu fiquei em primeiro lugar de melhor compositor. Tiveram outros prêmios no Japão e Europa também. Não sei se eu lembro agora, mas assim, foi um disco que trouxe isso, né? As premiações, tipo, o lance de fazer algo novo, diferente, né? Algo realmente especial para aquele momento. então, ali colocou a banda de fato num momento de mais status, né? No mundo inteiro. É. E aí, o Michele Gelati pergunta que parece que você substituiu os cantores originais com outros cantores. Isso. E como é que foi essa experiência? Aí veio a turnê, né? A turnê do Tempo of Shadows em concert. Eu me propus a fazer todas as cidades ter orquestra. Às vezes, era um quarteto, às vezes, era uma orquestra maior. E aí, eu pensei, tá aí os convidados. Não dá para levar o Kai Hansen e a Sabina para todas as cidades. Aí, eu pensei, cara, eu vou juntar essa oportunidade para revelar, né? Revelar artistas novos, né? Por que não? E aí, eu comecei a fazer concursos em cada cidade para escolher um cantor e uma cantora para interpretarem essas músicas, entendeu? E aí, foi um sucesso, porque aí, os jornais locais, né? Entrevistavam as pessoas, os cantores. Eles viraram, assim, meio que celebridades ali naquele momento da sua cidade. Então, eu ajudei a encontrar grandes talentos, Então, inclusive, eu fiquei amigo da maioria deles, obviamente. e hoje, eu sou fã, né? De vários deles, porque o que tem de gente talentosa, Sérgio, pelo amor de Deus, cantores de ópera mesmo, menino, né? Que cantava mais lírico e, nossa, isso me deu a oportunidade de conhecer e hoje, eu consigo ajudar alguns deles, Indicando para, ou para tocar com alguém, ou para gravadoras, né? Eu tenho feito esse trabalho e, mas é isso. Agora, outra coisa que eu queria saber, o Temple of Shadows, basicamente, é uma história de fé, né? Principalmente, uma história de fé. E aí, onde é que entra o Guilherme Arantes? É uma história de perda de fé, né? É. Essa que é a questão. É uma, uma história meio polêmica, né? Sim. Foi desenvolvida pelo Rafael Bettencourt, como eu falei, é um épico, né? Ele desenvolveu uma história genial até, né? Agora, é uma história polêmica para quem é mais religioso ou espiritualizado, é meio contraditório, assim, né? Até na época, para interpretar essas letras, eu sofri, entendeu? Porque eu acredito muito em Deus e tenho um lado espiritualizado, né? E aí, todo aquele contexto que eu ia pronunciar as palavras, né? Trabalho de mesmo, para conseguir fazer tranquilo, entendeu? Mas é uma questão que eu pus como um ator, como um ator que faz filme de terror, ou sei lá. Então, eu estava falando como é que foi, eu estava me perguntando como é que você se preparou em termos vocais para cantar o Temple of Shadows inteiro. Sim. Bom, na verdade, eu já vim de uma tournée, que foi a primeira, e vim fazendo os shows já, né? Nesse formato, tocando tempo na íntegra, então eu já vim meio aquecido, vamos dizer assim. Agora, foi uma olimpíada mesmo, porque é um disco agudo, tudo lá em cima, a voz lá, meu pereta, então assim, é uma coisa difícil de se fazer. E eu estava por trás de tudo da produção, né? E bem ou mal, por mais que eu delegasse qualquer coisa, ela chegava até a mim, né? eu tive que primar pelo Edu Cantor, mas também pelo Edu Empresário, porque eu podia largar, né? Porque senão desandava, então eu tive que controlar os dois e fazer o melhor possível, né? Mas está lá, está registrado, você vê que até o a entrada da Spread Your Fire, eu tentei manter o o espírito do show que rolou ali ao vivo mesmo e a voz, por exemplo, que está, a mixagem, o cara, ele, 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 toda a qualidade que vira o show, né? Que ele, com a mixagem ele faz, aquilo fica tudo mais cristalino, né? Então, você ouve tudo, né? Você ouve todos os detalhes do show estão ali, obviamente, tudo mixado para ficar um produto bem feito, né? Sem vazamentos, tal, mas você ouve, vou até revelar que você ouve o, quando eu entro com a voz eu não estou 100% seguro, entendeu? Porque, pô, tinha acabado de entrar num palco com 4 mil pessoas depois de um ano de planejamento, né? Então, eu estava super assim, a princípio, né? Então, assim, eu fui deixando e eu deixei isso aí. Então, por exemplo, erros de tempo, de ritmo, às vezes eu entrava atrasado em algum momento na frase, não entrava no tempo certinho, tudo isso ficou, entendeu? Eu falei, cara, arruma o que é de estética auditiva, que é a questão vazamento, falha de microfonia, correções de equalizações, né? Tudo isso daí foi feito para ter um produto de alta qualidade, porque, como eu falei, eu queria fazer algo de todas as formas bem feita, né? E aí, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, você consegue deixar tudo bem equalizado, tudo bem feito. A mixagem foi feita na Finlândia e por um produtor chamado Jesse Vainio, que é um cara fenomenal, fez Sarah Brightman, Sarah Brightman até Apocalíptica, que é aquele conjunto de corpos, um cara super experiente e eu falei para ele, mas deixa o espírito do ao vivo, né? Deixa o mais ao vivo possível, mas ele, por ser europeu, por ser finlandês, ele tem essa característica daquilo que eu te falei do Power Metal, né? de tudo certinho, tudo perfeito, então assim, eu tentei e falei para ele, cara, vamos tentar manter o mais cru possível, mas ele deixou, assim, deixou do jeito que eu queria, mas ainda com todo aquele cuidado europeu de ter tudo no lugar perfeito, certinho, e a orquestra, eu pedi no meu, eu falei, cara, põe a orquestra alta, porque eu às vezes assisto DVD de bandas que eu gosto de ter orquestra e a orquestra meio baixa, né? A banda na frente e aquelas cordas meio... Aí eu falei, não, deixa os caras lá, pinta tudo, e aí ele fez uma mixagem primorosa, da melhor forma possível, o cara conseguiu fazer, sei lá quantos canais tinha, eu não lembro, mas eram muitos canais para ele mixar, o cara ficou louco, mas ele conseguiu. Agora, outra coisa que a gente perguntava, você lançou o DVD num drive-in, num evento, num drive-in, como é que foi isso? Cara, sinceramente, você sabe que eu sou bem sincero, né? Sim, sempre foi. Eu gostei de estar lá, gostei de estar com oportunidade de, de certa forma, lançar no Brasil algo, né? Então, já foi algo que conseguiram lançar aqui no Brasil, dentro do que o tradicional de se fazer com... Eu não sei como está a questão de organização de lei de drive-in e tal, mas eu acho que estava tudo certo, E-CAD pago, tudo como foi pedido para a gente, né? Então, eu fiquei feliz de estar lá e realizar esse lançamento dessa forma. Mas, cara, é um negócio tão esquisito você estar com um monte de carro na tua frente porque não tem público, né? Não tem público. Então, a galera assistindo, é... Estava lotada, vendeu os ingressos que tinha para vender, não tem muito, São 100 carros, né? Que cabem ali e foi isso que vendeu e... e aí a gente... Eu fui lá na frente, tem tipo um palquinho, eu meio que expliquei um pouco do DVD e tal e é isso, e passou o DVD, mas zero contato com ninguém, né? Com os fãs, porque nem pode, né? Se não é aglomeração, tal. Então, fiquei no meu carro, acabou o evento, fui embora, para o hotel. Então, eu fui frio, frio, assim, sinceramente, sendo bem sincero, eu senti um pouco dessa coisa do... Ah, do calor humano, né? Da galera, do show, de estar realizando um evento para um público, um público que eu não vi, né? Tipo, são pessoas que eu não vi, eu só vi um monte de carro e a galera buzinando, aquela coisa, né? Buzina, depois as músicas, pisca, pisca, tal. Mas é uma coisa bem fria, assim, eu sou muito emotivo, eu senti um pouco, assim, fiquei meio... Falta alguma coisa, sabe? Quem sabe no futuro, faça um gerador de chifrinho, né? Alguma coisa assim. Eu conheço, não sei se você está no canal. Na verdade, o drive-in, para você ver um filme, que já é tradicional dos Estados Unidos, né? Você vai lá, você não está esperando encontrar ninguém, você vai para ver um filme, né? O filme passa, ela acabou. Agora, esse evento é um evento de um show, que o artista ia estar lá, junto com os fãs, que os fãs foram para ver em primeira mão, né? Esse material desse artista. é diferente de um filme, que você vai só para assistir e acabou, né? Então, você chegar lá, não poder falar com ninguém, não poder encontrar ninguém, e ficar esse clima, né? Esse distanciamento que teve mesmo, a própria equipe do Tom Brasil, super profissional, tomando todos os cuidados do mundo, que é o que eu falei, essa questão da regulamentação da coisa, né? Então, eles estão tomando todos os cuidados possíveis para fazer ficar certinho, porque é algo novo, né? É algo que está acontecendo agora. Então, assim, o cuidado, aquelas, tipo aqueles revolvinhos de medição de... De temperatura. Cada pessoa. O carro parava, o cara faltava na cabeça. Meu, assim, uma coisa muito esquisita, assim, né? Inclusive comigo, né? Cheguei lá, o cara, deixa ele medir só a temperatura aí. Então, é um negócio diferente, né? Assim, como eu falei, com sinceridade, eu espero que acabe. Não quero que seja assim, Quero que seja... É. Principalmente rock, né? Que o contato físico é muito maior, né? Sim, sim. E eu tenho muito esse contato com o fã, né? Sempre tive, né? E... Então, esse distanciamento me dá um pouco de estranheza, assim. Essas lives, o pessoal me fala, pô, você não faz live tocando, né? Ao vivo. Essas lives, Um, porque minha banda, um, estamos nos Estados Unidos, né? Baterista, o cara é de Los Angeles, fica um pouco caro trazer o cara para fazer a live. O resto também é. Um de Cubatão, outro de Floripa, outro de Caraguá, outro do interior de São Paulo. Então, é bem complicado para mim. Então, isso já dificulta. mas a verdade é que, cara, eu vejo as lives, assim, e eu entendo a necessidade do artista, né? De estar fazendo, principalmente a questão quando tem live beneficente, Que aí, tem que ter um motivo mais nobre ainda, né? Eu entendo tudo isso. Agora, a parte, como dizer, emocional da coisa é muito estranho porque quando acaba a música é um silêncio, é um tipo, é um clima meio bucólico, assim, meio triste, entendeu? Aí fica um silêncio, aí entra uma pessoa e fala, né? Até falei isso em uma outra entrevista, teve gente que falou, pô, o Edu está criticando as lives. Não, não é isso, não. Eu, pessoalmente, o meu gosto, ele, 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 ele não vai por esse caminho justamente por isso, porque tem esse, essa lacuna que não tem o público ali, não tem o calor do público, não tem esse contato, então é uma coisa meio esquisita. E tem a questão do áudio também que eu, eu não gosto muito, né? A qualidade de, sim, das transmissões, né? E é natural, é difícil pra caramba fazer soar uma qualidade de um show, porque o show você tem o PA, a força do PA, o volume, as luzes, toda a pirotecnia, às vezes, todo esse contexto, quando você tá ao vivo, você se sente na, você já foi milhares de shows, você sabe o que eu tô falando, você se sente na alma, Aquela pressão, né? Do áudio. E uma live não te dá isso, né? Então, é, quando tem, é, uma live assim, eu fico meio pensativo, assim, planeando que isso acabe logo pra gente voltar pro nosso mundo real, né? O povo tá perguntando se você vai fazer 20 anos do Rebirth, Ah, tem isso também, o ano que vem, vai ser um ano especialíssimo, porque, é, eu vou tá celebrando os 30 anos, de fato, né, 30 anos de carreira, e, é 20 anos do Rebirth, meu primeiro disco com Angra, então, certamente, vou, vou fazer alguma coisa pra, pra comemorar esse, esse momento no ano que vem, que vai ser, um momento único, assim, na minha carreira, e eu vou fazer uma série de, de, lançamentos, pra, tipo, ilustrar esse momento, né, eu quero, ano que vem eu vou me divertir, tenho planos de gravar música de tudo quanto é jeito, estilo, meu, quero me divertir pra comemorar junto com os fãs os 30 anos, né, e aí, junto vem esse, essa questão do, do, do Rebirth, né, que é um disco importante pra gente, sim, eu, Aquiles e o, e o, e o Filipe, né, que entramos no Angra com esse disco, né, então, assim, é um momento, bem bacana, acho que vai ser bem legal. Agora, o, o, você falou numa entrevista padrana de Barros, do Terra, que se aproveitou esse tempo pra compor, esse material você vai lançar como Edu Falasco, ou vai lançar como Wallmark, as pessoas estão perguntando se vai ter um disco de Wallmark. Sim, não, esse é um material que eu vou lançar também, ano que vem, né, vai estar junto nesse, esse guarda-chuva, né, dos 30 anos, é um, é um álbum de inéditas Edu Falasco, aí carreira solo. Agora eu tô focado, é, numa carreira solo, artista solo. Ao mal parei, né, não tenho, não tenho ainda pretensões de, de fazer nada com a banda, porque não faz muito sentido nesse momento, né, e, então, assim, é um disco de carreira solo mesmo, com a banda, os músicos que estão comigo, né, o Aquiles, o Fábio, o Rafa, o Diogo e o, e o Roberto. E, e aí a gente vai seguir, fazer esse disco e, entrar em turnê, se Deus quiser, né, se puder, se puder, tá tocando, fazer turnê, e aí entrar em turnê, e aí sim, é, divulgar esse trabalho novo, aí já com foco, não tanto só, na, na história, né, do meu passado, mas também já plantando, algo futuro, né, juntando as duas coisas, usando a, a, vamos dizer, a, essa energia, que eu gerei, com a história, né, com as coisas do passado, pra algo do futuro, então, mais ou menos, essa é a ideia, e aí vai estar tudo meio que junto, vai ser muito legal. Agora, como a gente estava comentando, você fazer o Temple of Shadows em concert, foi um ato de coragem, assim, um ato ousado, assim, porque teve um investimento teu aí. Sim. Você acha que, não vou falar, não queria isso como uma crítica, mas você acha que falta esse tipo de ousadia, pro heavy metal em geral? Olha, é difícil falar, né, Sérgio, porque, assim, a gente nunca deve se colocar no lugar do outro, né, esse cara devia fazer isso, né, eu se fosse ele, eu faria isso, é, tipo, eu não tinha muita opção, né, ou eu, como você falou, ou eu, ou vai o racha, né, ou vai o racha, eu tinha saído do Angra, a carreira, mais ou menos, meio patinando ali com o Almá, né, tipo, estava tocando pra 500 pessoas em São Paulo, né, com música própria do Almá, músicas novas, aí eu falei, cara, eu vou fazer, o que o Joana e Tanner me aconselhou, sabiamente, graças a Deus, aí eu falei, sabiamente da parte dele, eu digo, aí, falei, cara, vou fazer carreira solo, a minha carreira fez isso aqui, né, eu passei de 500 pessoas pra quase 5 mil, entendeu, né, tipo, é uma questão de demanda, né, o, o fã, ele tem muito apego ao Edu do Angra, que foi quando ele me conheceu cantando, né, a maioria das pessoas me conheceu do Angra, e, então, existe uma, uma, um link emocional com o Edu, voz do Angra, cantando aquelas canções, né, e, então, por isso, aí eu não tinha muita opção, né, aí eu falei, cara, tipo, tô nessa situação com o Almá, que é legal, mas, ainda tá muito aquém do que eu gostaria, né, de ter, é, que eu tive com o Angra na época, né, do sucesso, do tempo of shadows, tal, aí eu falei, cara, como é que eu faço isso? Porque eu tava, até falei pra você naquela entrevista, a primeira, um momento muito ruim, assim, depressão, sabe, doença, é, nossa, eu tava passando um inferno na minha vida, então eu falei, eu preciso mudar isso, e aí, quando veio a questão da carreira, aí sim, solo cantando o Angra, falei, cara, então eu não vou fazer, é, não vou medir esforços pra fazer isso virar, tipo, de uma forma grandiosa, né, eu podia começar, fazer barzinho e tal, já rei o próprio Eric D.S., que é um produtor, você conhece bem, grande amigo meu, ele falou, Edu, ele que me conselhou também, falou, cara, não começa pequeno, você tem o nome, cantor do Angra, começa grande, você merece isso, essas pessoas foram amigos, né, do bem, então eu falava, meu, vai pra cima, mano, você não tem nada a perder, arrisca, né, e eu falei, cara, então eu vou, aí o primeiro show que eu marquei foi no, no Carioca, com a Rebirth of Shadows Tour, que já era um show arriscado, porque o custo, não era o do DVD, mas era um custo bem mais alto do que eu tava acostumado, porque eu tava tocando em bares menores, nem tinha custo, porque rachava a bilheteria ali, acabou, agora o Carioca, você tem que alugar, som, luz, alugar o local, aí foi a primeira vez que eu fiz isso, que eu virei empreendedor mesmo, falei, cara, então eu vou pra sua cabeça, aí começou a dar certo, e aí sim, eu tomei coragem pra fazer o Tempo of Shadows, mas assim, como eu te falei, planejando tudo, conta de padeira, que a cara tinha aqui, a casa calculando tudo, vendeu tanto, dá pra fazer isso, aí vendia mais um tanto, pô, agora dá pra fazer isso, foi assim que eu fui fazendo, e cara, graças a Deus, deu certo, foi um momento tipo assim, cara, o que eu vou fazer, não tem muito o que perder, eu já tava num momento muito ruim, aqui em casa sozinho, tentava fazer show, não conseguia, algumas pessoas negativas, sempre tem, e que meio que alimentavam isso em mim, fica aí, você já era, sabe esse tipo de coisa? Certo. Você já deve ter passado por isso também, mas tipo, aquela coisa assim, não é nem diretamente, mas que o cara tá ali, tipo um busão em cima de você, melhor você ficar aí, agita, como falou aqui, agita, mas agita no seu lugar, fica quietinho aí, pra mim é bom você ficar quietinho aí, então, e eu engoli muito isso, né, e aí fui passando, passando, quando eu percebi, eu tava sozinho, tipo, uma carreira com ângara brilhante, com discos lindos, eu tava doente, sem voz, a pele toda ferrada, depressão, aí pintou esse milagre do Peru, que foi esse convite pra cantar no Peru, cantar ângara, que eu não tava mais cantando, e aí eu fui, e veio esse anjo, que foi o John Lintana, e ele falou, cara, deu um tapa na minha cara, falou, acorda, moleque, você tem uma história bonita, vai lá, meu, ninguém vai apontar o dedo na tua cara, não, você tem esse legado, vai pra cima, aí eu fiz isso, aí eu acordei, falei, puta, é isso, não vou, não vou, mas, é, baixa a cabeça dessa maneira, né, tem que nem acreditar chinês, falar, é, ninguém vai pisar em você, a menos que você se deite, né, sim, e é bem isso, cara, eu tava me deitando, e depois eu acordei, putz, não, pra que isso, cara, vamos, levanta a cabeça e vamos, aí deu, lógico, deu tudo certo, é, o Bruno te pergunta se fala dos games, é isso? Você tem uma aposta de investimento para os próximos anos, e a Anny Lustosa te pergunta se você vai cantar em português no próximo disco. Não tem ideia de cantar em português, não, talvez uma música, né, é legal, eu fiz com o Angra uma, uma música, nem português, e não tenho planos, mas pode ser uma, pode ser uma ideia, é, aí a outra pergunta é no que mesmo? Games, se você vai conciliar, você tá no projeto? Eu fiz um canal, fiz um canal de games, que eu adoro, games, mas é uma coisa mais, é, para diversão, né, um hobby, né, e a galera me acompanha lá, eu já gravei uns vídeos, tal, mas é uma coisa assim, paralela, não tenho pretensão de virar gamer, ou youtuber de games, não, não, é só uma diversão minha lá, e até por conta da pandemia, você fica, né, tem hora que eu não aguento mais com o corpo, eu tô fazendo disco agora, tô em estúdio, mas, pô, tem hora que você, você fala, não, não dá mais, eu quero me divertir com alguma outra coisa, aí eu ligo videogame, aí eu transmito, faço, faço os vídeos, o pessoal tá falando aqui, o FIFA, tem um time de FIFA, que cresceu aí, na modalidade pró-clubs, tá bombando, o Igor, alguém perguntou, eu vejo com investimento, o quê, os games, será? É, se ele vejo com investimento, não, não vejo, não, não, investimento é na minha carreira musical, que eu sou um músico, né, o Igor tá te perguntando, se você tem projetos, numa biografia, e o Alisson Macedo, te pergunta, como é que você escolheu o guitarrista da tua banda? Tá, bom, já existem convites, pra, pra biografia, né, é, em vídeo, e em livro, né, existem, é, já convites, a gente tá, é, estudando como fazer isso, né, e, mas tem esse plano, agora, pro ano que vem, justamente por, por conta do, dos 30 anos de carreira, e tal, tem mais sentido, é, e o Roberto Barros e o Diogo, o Diogo era do Almar, o guitarrista do Almar, então, eu já conhecia, o Roberto, eu conheci ele, através de um amigo de Santos, né, que me indicou, falou, cara, tem um cara fenomenal, que toca na linguagem do Kiko Loureiro, que é aquela coisa virtuosa do Angra, você vai precisar, pra interpretar a parte do Kiko, e aí, tem que ter um cara que toque naquele nível lá, e aí, eu fiz o teste, né, com o Roberto, e quando eu vi ele tocando na minha frente, eu nem precisou mais de teste, eu falei, cara, o cara é um absurdo, o cara é muito limpo, e, técnico, e, muito talentoso, e aí, convidei ele pra banda, e, a gente, a gente seguiu, mas é um cara fenomenal, muito bom. O pessoal do Zé Bachadrez, tá perguntando, que dica você dá, pra quem tá começando agora? Nossa, é tão difícil, cara, ficar nesse papel de dar dicas, eu me sinto muito responsável, assim, sabe? Porque, hoje em dia, hoje é complicado, Sérgio? Putz, o músico hoje em dia é novo, né? O cara que tá começando agora, cara, o cara, é um paradoxo, né? Porque, hoje a internet facilita, pô, na minha época, quando a primeira banda que eu tive lá, é, a gente tinha que, meu, mandar cartinha, ser jornais, com a fita, Rock Brigade, né? Rock Brigade, ia lá na Rock Brigade, bater lá, meu, tem uma banda, ouve minha demo, putz, era um perrengue do caramba. Aí agora, hoje o cara, ele mesmo produz o próprio disco, e joga no Spotify, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ficou meio, como é que eu posso dizer, pulverizado, né? Porque a internet, antigamente, tinha as gravadoras, que quando apoiavam, elas davam dinheiro, né? E conseguiam fazer o artista, ele tem um suporte, para virar o que ele, o que ele se tornaria, anos depois, né? Então, ele dá tour suporte, dinheiro para fazer disco bom, produtor, que é super importante. Hoje não tem mais isso, né? O artista sozinho, né? Ele tem que virar. Então, assim, como não tem mais essa grana, dá gravadora para apoiar, para fazer tiros de canhão, vamos dizer assim, pá, lançou uma banda, gravadora já põe na revista, rádio, né? Tinha isso, né? Já vinha tudo, o pacote completo. Hoje o cara não tem, então o cara, são bilhões de bandas, lançando material com qualidade, mas tirinho de escoleta, no mercado. Fazendo essa analogia com o mercado. Aí não tem essa força que tinha uma banda com suporte, um apoio de uma grande gravadora, né? Então, o aconselho, eu acho que, primeiro de tudo, fazer algo diferente. Porque o diferente, ele já chama atenção, né? já traz aquela curiosidade do fã, né? Pô, tem uma banda que o cara mistura isso com aquilo e tal, e que fez o Sepultura ser o que virou, né? Quando ele misturou as coisas indígenas com o trash metal e tal. E o Angra, quando pôs música brasileira, né? Música nordestina. Isso aí lá na gringa, Europa, Japão, os caras ficaram loucos, né? Falaram, nossa, cara, isso é diferente, a gente nunca ouviu, porque estava acostumado com a banda americana, inglesa, alemã, né? Então, isso chama atenção. Algum diferencial é importante. E eu acho que também se planejar um bom YouTube com vídeos bacanas da banda e jogar música na internet. Não tem muito para onde correr, jogar no Spotify, nessas plataformas. eu uso a CD Baby, né? A minha parceira é a CD Baby, que eles me ajudam e jogam minha música para o mundo. Então, pegar uma parceira como a CD Baby, se cadastra lá e tal, é um caminho. Porque aí você, pela CD Baby, você já atinge, sei lá quantas plataformas, porque não tem só uma, né? A gente pensa em algumas, Que tem Deezer, Spotify, Amazon, iTunes, mas pelo mundo tem milhares, entendeu? De plataformas. Então, eles, a CD Baby, eles alcançam isso. Então, eu acho que é um caminho. É a seguir. Eu diria para procurar, saber quem são seus fãs e fidelizar eles. Já é o primeiro passo. E depois você, em grupos de discussão, nas redes sociais, para saber que de coisas, grupos que se assemelham mais ao estilo que você está fazendo. Já começa por aí. É uma boa saída também. Hoje tem nichos, né? De tudo. Tem nicho do nicho. Então, você vai entrando, é o que você falou, vai procurando, a turma, né? Vai procurando esse nicho e tem que encaixar a tua música lá, a tua arte lá. Mais ou menos isso mesmo. Bom, professor Walasch, estamos chegando no final da live. Eu queria te agradecer mais uma vez pela entrevista. na segunda live, que a gente parou no meio. Deu uma travada aí na internet. Uma coisa... Não foi na internet, foi a tua? Foi a tua, né? Não sei. Acho que é uma hora de pico também, né? Agora, o que eu acho importante, até na pergunta, eu acho assim, acho que falta um pouco de ousadia no sentido de que a gente vê todos aqueles espetáculos suntuosos, né? do Roger Waters ou Iron Maiden quando traz o cenário e tal. E fica se perguntando quando é que a gente vai ter um espetáculo desse nível no país. Então, eu acho que o que você fez com o Temple of Shadows in Concert, assim, é importantíssimo. E eu acho que isso vai ser reconhecido daqui a alguns anos. Porque você foi lá e bancou. Que é o que os setanistas fazem, por exemplo. A gente pode não gostar do setanismo, mas o cara vai lá e, cara, eu quero fazer um show no Royal Albert Hall. O cara vai lá e bancou. E eles se viram e fazem. É isso que isso é muito importante. É. Não, você tem razão. Foi é um vamos dizer, um momento que mostrou que dá para a pessoa, se ela acreditar e planejar, se ela precisar se planejar, ela consegue fazer. A gente tem o público para isso. A gente tem um certo mercado para fazer as coisas. mais precisa ter essa coragem, essa cara de pau e acreditar no seu próprio taco. É. Acreditar no seu próprio taco. E hoje em dia, Sérgio, o artista tem que não depender tanto de contratante, por exemplo. Ah, vou esperar o telefone tocar. Antigamente tinha muito isso, né? Deixa o telefone tocar, me contrata, o risco é todo do produtor, se vai da gente ou não. O problema dele, eu quero meu cachê. Não é assim? Geralmente foi assim, né? Durante muito tempo. Pago meu cachê aqui, se deu mil, se deu dez mil ou cem mil, é teu mérito. Se deu, se não deu, o problema é teu. Então, assim, hoje, né, com esse mundo como ele está, eu acho, eu vejo o artista mais, ele tem que ser mais parceiro do produtor de show. Porque o produtor, principalmente de metal, no Brasil, é tipo, o cara é um milagreiro, entendeu? O cara é um, são muito poucos que sobraram, entendeu? Então, a gente tem que, meu, abraçar esses caras, apoiar esses caras e fazer junto. Os mil shows, a maioria eu fiz junto com os caras, entendeu? Porque senão, não vira. Na verdade, por exemplo, o Calypso, que é uma banda, música popular brasileira, do Nordeste, e tal, eles já faziam isso. Eles produzem o próprio show. Meu, a Joelma, uma vez eu vi uma entrevista dela, ela falou, não tem contratante. Sou eu que faço o show lá, alugo local, não sei o que lá, e faz. Então, mais ou menos, mais ou menos essa ideia. Se o artista acredita que ele vai levar um bom público, é o que você falou, mete as caras, faz uma parceria, né, com produtores e tal, e faz acontecer, né? Não ficar muito esperando, naquela posição rockstar, né? Eu sou artista, eu sou artistão, me contrata, pago meu cachê e se vira. Eu acho que a gente tem que ir, hoje mudou muitas coisas. A gente tem que estar junto para fazer, virar o mercado, porque é tudo diferente, né? As pessoas hoje, meu, o cara para sair de casa hoje, o cara tem Netflix, o cara tem Amazon Prime, o cara tem videogame, o cara, putz, é difícil conquistar o fã para o cara ir no teu show. Sim. Então, por isso que eu, eu penso que tem que fazer algo diferente mesmo, né, especial. Fazer muito legal. Algo grandioso. Eu gosto de coisas grandiosas. Eu vejo o show como um entertainment. Eu não gosto de sair de casa para ir ver um show e ver algo assim que, sei lá, que eu poderia estar em casa como eu falei, confortável ver num filme, entendeu? Então, eu gosto, por exemplo, eu vou ver um Caetano Veloso, pô, que seja um lugar confortável, bonito, bacana, uma produção de palco como eles sempre fazem, uma produção bonita, porque aquilo te encanta. É um negócio que você vai sair da tua rotina, da tua casa, da tua vida, a vida dura do brasileiro, ainda mais. Pô, você quer se divertir, você quer ver um negócio. Esse show sertanejo que você falou, pô, a produção que os caras fazem. A produção é fantástica. O próprio Gustavo Lima, que tem lá o... Olha aquele evento dele lá, esqueci o nome agora, que ele faz para as músicas. Ele faz tipo um festival. Os Barretos? Os Barretos, eu acho. É, então não é o Barretos, ele tem um nome, é Boteco, acho que se eu não me engano, não é? Ah, o Boteco, É. Meu, aquilo lá é cinematográfico, então, pô, é bonito de ver. Pô, é gostoso, sei lá, as raves, elas lotam por quê? Porque eu dizia que está tocando a música lá? Não, porque é uma megaprodução, visual, é um audiovisual, que é muito legal, e eu gosto disso. E para a minha turnê, a próxima do ano que vem, eu estou planejando algo, eu não pretendo parar de sonhar e parar de pensar grande. Então, pretendo que essa turnê do ano que vem seja grandiosa nesse sentido de produção também, para o fã ter algo especial, né? Você tem que vender para o fã? Para a vida dele inteira, né? Então, o que você tem que vender para o fã é a experiência, né? A experiência de você estar num show teu, que tem orquestra, que tem não sei o quê, não pode ser mais um show, tem que ser o show, né? Exatamente. Hoje não tem mais espaço para o trivial, para o econômico, sabe o econômico? Ah, eu vou economizar para ganhar, eu vou investir nada, vou lotar e vou faturar. Meu, eu não tenho mais espaço para esse tipo de artista, não tem. Ou o cara faz direito para conquistar o fã e dar de volta o que o fã deu para ele a vida inteira, né? Ou ele escapa fora do mercado, é assim que eu vejo, né? eu pretendo essa próxima turnê ser realmente algo muito especial e até por ser 30 anos e tal e continuar até onde eu consegui fazer, né? Esse tipo de produção que é para eles, os fãs, entendeu? É isso. Velho, obrigado. Imagina, obrigado. Sempre meu. E quando tiver 30 anos a gente fala de novo. Muito top, eu adoro fazer a entrevista com você porque pô, me sinto bem com você, cara, me sinto muito bem, sabe? Consigo expressar tudo que eu realmente sinto, assim, muito obrigado. Não é todo mundo que consegue, não é todo artista que tem esse dom de fazer isso, né? Porque às vezes a entrevista trava, mas com você nunca vai acontecer, graças a Deus. Também não é todo artista que tem esse dom. Obrigado. Tamo junto, tamo junto. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Grande beijo, viu? Tchau, galera. Tchau, tchau. Até mais.